E aí Na Game Pass você encontra produtos com a mega promoção com várias formas de pagamento Checa o link na descrição, usa o código por na descrição também Vai ter desconto do canal FTS Camplay, links na descrição, bora pro vídeo Galera, seja bem-vindo a mais um vídeo em Ação da Europa, a baixa nação de pets E tamo aqui com mais FTS aqui feito pelo Muhammad Akhmalsabila Eu acho que é isso, são o cara lá da Indonésia Então tá aí mais um FTS pra vocês aí da Indonésia, beleza? Feito pelo Muhammad Akmal Sabila Acho que é isso Então antes de ensinar o nosso ano de pés Eu vou ler um versículo da Bíblia pra vocês Que você encontra aqui em Mateus 24, 46 Que diz bem assim Bem-aventurado aquele que serve o Senhor Bem-aventurado aquele que serve Que é o Senhor, né? Quando vier a achar servido assim Em verdade vos digo que O porá sobre todos os seus bens Então vamos lá então FTS, thank you for praying FTS, muito obrigado por jogar FTS Todo mundo já sabe que isso aqui é português Beleza, vamos lá então Vou clicar aqui FTS 17 mod Vamos lá dar um clique aqui Vamos então O mod está nível 20, está com dinheiro Enfim, vocês podem ver Tá aí Vamos dar então na primeira league pra vocês Vamos então olhar alguns clubes aqui Como o Chelsea Tá aqui, vou mostrar alguns clubes pra vocês aí Vocês dão aquela pausa E vocês falaram Senhor Lipe, mostra os times aí Sem aquele negócio de dar pausa Dá uma parada nos times e confere eles aí Beleza, estou conferindo alguns aqui bem devagar Somente os principais aí que a gente vê Mais contratações e tudo mais Cara Porque eu creio que você não vai querer Eu creio que muita gente não vai querer Ficar jogando com clubes pequenos Então por isso que a gente mude Que não mostra eles assim, né? Mostra mais os maiores Que tem jogadores conhecidos e tudo mais Temos também aqui o Manchester City Eu não sei porque está travando Acho que é porque o meu celular está quase descarregando Mas vamos lá assim Swain City também está aqui pra vocês Deixa eu dar uma olhada aqui também Na segunda divisão inglesa Que é a Champions Division Tá aqui ó Fulano pra vocês Dá uma olhadinha nos Fulano Deixa eu ver Temos aqui também Ó O Raiden Eu acho que é isso O Raiden Temos aqui também o time do Leeds Knighter Leeds Knighter Certinho Beleza Temos também o Newcastle Knighter O grande Newcastle Pera aí Entrei no errado Newcastle está aqui pra vocês Ó o Newcastle aí Bem bacana Temos aqui embaixo também Os times como O Nortingham Nortingham Flores A Samba Longa Jogador perfeito Para o modo carreira Jogador incrível Jogador muito bom Temos aqui também O Wolverhampton Pra vocês aqui embaixo Ó O Wolverhampton Também está aqui Marcando presença Temos também A Liga Francesa Temos também Nada mais menos Que o Mônaco Deixa eu ver se o O Jorge está aqui Acho que o Jorge não está Mano Tem o Wagner Love Mas não tem o Jorge Né cara Tem o Subacite Fabinho Muitos outros aí Falcão Garcia Todo mundo aí Tem o Bordeaux Que é o Bordeaux Também está aqui Marcando presença Mênes também está aí Deixa eu ver quem mais Cara O Roland Torre Mas é outro né Mas está todo mundo aí Marcando presença Temos também O Olympique de Marcelo O time aí Do Lucas Silva Paillé Cabela Mito Está aí Gomes Clemente Bedimo Parece Pele Rolando Todo mundo aí Temos também O Olympique de Lyon Está aqui ó Fofana Parece Lacazette Rafael Lopes Deixa eu ver quem mais Peri Rose Kimi Valbuena Todo mundo aí Certinho também Temos também O time do Paris Saint Germain Com Aí Deixa eu ver quem mais Augustinho G7 Tiago Mota De Maria Trapp Sei lá Marquinhos Maxwell Deixa eu ver quem mais Tiago Silva Matuidi Rabiot Verratti Ojeda Cavani Lucas aí também Todo mundo aí Temos também O time do Nisse De Mario Balotelli Para vocês Está aqui Cadê o Mario Balotelli Está ali No banco de reserva Está todo mundo aí Então Temos aqui embaixo Também O Sainte Antien Para vocês Marcando presença Está aí E também temos Deixa eu ver quem mais É isso aí mesmo Cara Deixa eu ver Temos aqui Algum outro clube Aqui O Lille O Lille está aqui O ex-time de O ex-time de Arrasat Parece A Buda Ziga Para vocês Vamos mostrar a Buda Ziga Aqui Está aqui O Borussia Dortmund Para vocês Não é nada No Borussia Dortmund Está aí Ander Churlis Melch Sain Gutzi Castro Marco Reus Todo mundo aí Certinho para vocês Temos também O time do Bayern De Munique Marca do prensa Com o Thiago O Xabi Alonso Dave Alaba David Alaba Sei lá Manuel Neuer Boateng Hummels Thomas Mil Lewandowski Arthur Vidal Todo mundo aí Temos também O time do Hamburg SV Acho que é isso Olha aí Está marcando presença Com o Albin Eqdal Parece Deixa eu ver O que mais Halidovich Está ali Marcando presença Barcelona Não sei se ele é do Barcelona Mas está aí Marcando presença Temos também O Borussia Mönchengabla Está aqui Certinho para vocês O ex-time de Teisteg E muitos outros Jogadores Alemão Temos também O time do Schalke 04 Marcando presença Tem de Santo Huntela Grande Huntela Está aí O Karamito Top demais Holandês Tem também O Hoffenheim Para vocês Dão olhar De ano O clube deles Vargas E todo mundo Também Aqui temos também O time do Wolfsburg Saudades Wolfsburg Vocês estão lembrados De uma outra carreira Né cara Está aí Arnaudlis Gustavo Estou lembrando Deixa eu ver O que mais Virinha Estou levando Jogava demais Lá Guilavog Também está aí Conde Henrique Todo mundo Certinho Também Aqui na Budesliga Temos também A Liga Italiana Temos também O time do Milan Marcando presença Vocês dão uma olhadinha No time do Milan Temos também O time da Roma Marcando presença Contote Dezeco Paredes Toma Naigolan E todo mundo Aí Temos também O time da Atalanta Está aqui Certinho O da Alessandro Carmona E muitos outros jogadores Temos também O time da Juventus Com Pianite Kedira Matsukite Ashmou Ashmou Acho que mais Dibala Higuaín Ruganes Esturano Esturano Aparece Buffon Etiellini Todo mundo Aí também Temos também A Inter Timilão De Gabriel Barbosa Cadê o Gabriel Barbosa Tem que estar Pelo menos Aqui o Gabriel Barbosa Está aqui Bem embaixo Tem Candreva Banega Felipe Melo Está aqui Ainda Não sei Por que Pericite Jovetica Santon Palácio E todo mundo Aí também Temos aqui Também o time Da Lazo Marcando presença Vocês dão uma olhadinha Lazo Está aqui Keita Todo mundo Aí Temos também O time Da Napoli De Hansen O grande Hansen Que esse cabelão Deu Onde é que é ele O cabelo Estão Marcando presença O Torino Time de Joy Hart Também Está aqui Castanho Todo mundo Aí também Temos também O Sansu Lucácio Está aí Matri E muitos outros jogadores Temos também A La Liga Que é a Liga Santander Liga BVBA Sei lá Olha o time De Barcelona Sete Para vocês Está completo Com quase todos os jogadores Aqueles outros Que chegaram por agora Estão todos aí O time do Atlético de Madrid Marcando presença Com Gaitan Fernando Torres Thiago Fernandes Gabi Griezmann Atlético de Bilbao Está aqui também Marcando presença Temos também O time do Real Madrid Olha o time do Real Madrid Para vocês Lucas Vaz Calvário Morrata Kovacic Mariano Odergar Asensio Casemiro Todo mundo aí Marcando presença Temos também O time do Sevilha Marcando presença Com o Nasi Sarabia Ibor Parece Vitolo Rami Gonzalez Contan É todo mundo aí Temos também Alde Las Palmas Está aqui Marcando presença Temos também O Sporting Zizion Marcando presença Olha o Las Palmas Aqui tem o Príncipe Boateng Top Valência Também está aqui Valência Está aí Munil Haddad Todo mundo Temos também O time do Vilha Real Aqui Marcando presença Com o Pato O Ajax O Ajax Misterdã Marcando presença Temos também O Galatasaray Aí também Junto Firme e forte Temos também O Porto FC Porto Do Iker Cacilhas Teles Oliveira Oliver Torres Adriano Todo mundo aí Tem o Fenerbahçe Também Da Turquia Temos também O Fenoide Da Holanda Marcando presença Temos aqui também O time do Galatasaray Olha o Galatasaray Grande Galatasaray Está aí Marcando presença Temos também O CSK De Moscou Está aí Conatio Eu não sei se esse NAC Deve ser o do Real Madrid Com certeza Deve ser O Zenit De São Petersburgo Está aí O grande timaço Está aí Só tem jogador Tem o Jovanovich Ele parece Maurício Dani E muitos outros Tem até o Alex Itzel Ele parece O Sporting De Lisboa Está aí O Elias Está aí ainda Agora ele voltou Acho que ele está no Galo Se não me engano Bruno Paulista Brian Ruiz Também é um jogador Da Costa Rica Que fez uma grande Copa do Mundo Em 2014 Muito bom Então Temos aqui também A Europa Clubs 2 Tem clubes como O Apoel Clubs aí Que chegaram Na Liga dos Campeões Talvez entraram Foram eliminados Mas conseguiram Vitória Piusan também São times da Romênia Tem o tal de Bucarest aqui Esses outros clubes aqui A maioria Acho que é do Bucarest Da Romênia Mas está aí Resto do mundo Temos o Boca Juniors Olha aí Boca Juniors Para vocês Marcando presença Temos também O Celtic Aqui Da Grécia Também Marcando presença Para vocês Temos também Clubes como Da Rússia Se eu não me engano Rússia não Esse aqui Acho que é da Ucrânia Não sei Corinthians do Brasil Não sei se vai estar atualizado Para vocês Mas está aí Está faltando um jogo Está faltando muita gente É claro Esses caras São da Indonésia Não vão procurar muito E fazer clubes brasileiros 100% Se nenhum brasileiro faz Imagina os caras da Indonésia Dream FC Talvez aí Os clubes aí Da Como é que fala? Do Dream Soccer Ele foi lá e criou Bem certinho Para vocês Temos também O UFC Com penhagem Tem aqui Clubes também Como o FIFA Ultimate Team Olha aí Turb Martins Trezegue El Charaway Oscar Todo mundo aí Tem esse aqui também Que é da Romina Também que eu não conheço Tem aqui o Fistosho É o time da Fistosho Aí montado pela própria Fistosho No Dream Soccer Tem esse time lá Esse time é o próprio time Montado pela própria Desenvolvideira do game Eles falaram isso mesmo Tem o time do Flamengo Que não está 100% atualizado Tem também o time do Grêmio Tem também O Galaxy Também está aqui Los Angeles Galaxy Orlando City Também está aqui New York City O Lergia Vassuov Está aqui mais Aqui embaixo Para vocês Temos clubes também Como o PES Então o FIFA Tem que ter o PES Também Com o Lavedra E todo mundo aí River Plate Também está aqui Domingo Alário Casco A Rurza Aparece O São Paulo Também Futebol Clube Com Chaves Que é o vinho Todo mundo aí também A minha youtuber preferida Como eu solto o vídeo Tenho que assistir o vídeo Da agora Spartan Braga E está aí Todo mundo certinho Para vocês Bem bacana E bem top Beleza galera Deixa eu ver se tem mais Alguns times aqui Eu acho que não Não Temos aqui embaixo A Liga 1 também Que são clubes lá Também Da Da São clubes lá Da Indonésia Para vocês Não vou mostrar Para vocês Porque eu acho Que muita gente Não vai ligar Para isso Temos o resto Da Europa Que são Quais Aqueles mesmos Clubes Que estão lá Também Temos aqui Outras ligas Como o Backboard Gustavo Trash E outros clubes Também E temos aqui A Argentina Clubs Que ele colocou Atletico Curacan Estudiantes Estudiantes Independentes Newsless Boy E San Lorenzo Vamos então Pagar Um pibinho rápido Vamos focar Aqui para ver O bebê do jogo Vou selecionar Aqui clubes Como o resto Do mundo O resto do mundo Vai ser O D Esse aqui Contra o Fischtoch United Só para a gente Dar uma olhadinha Como é que está O bebê Olha Tem Chave Johnson Lopes Verdiante Vidic Cáceres Olha o bebê do jogo Como é que está Vamos dar uma olhada Então na torcida Como é que está O estádio Parece que está bem bacana Parece que está bem HD mesmo Olha aí Os dois uniformes Bem tops Chuteiros bem HD mesmo Vamos focar aqui Em mostrar Como é que está O bebê do jogo Controles bem top Olha que gramado Desgramado Gramado bem top mesmo Vamos dar uma replay Para vocês Vamos focar Aqui em mostrar O que vocês estão pedindo Para me mostrar Olha isso Mostrar a bola Olha a chuteira Do cara aí Olha a braçadeira De capitão dele Olha aí Como é que está As skins A torcida bem amarela Da cor do clube A qual estou jogando Olha aí Olha para você ver O gramado Ficou bem top Ficou tipo aquele gramado Como é que fala Gramado Como é que fala Que a gente joga Aí mano É gramado sintético Está bem top Bem sintético mesmo Olha bem gramado Um tapete Jogadores skins Estádio Deixa eu mostrar o estádio Para vocês Como é que está Olha a torcida Como é que está Bem top Bem bacana E bem sensacional Chuteiras estão aí Dos jogadores Para vocês dar uma olhada Eu chutei alguns jogadores Olha aí Dá uma olhada Está bem top Mesmo Beleza Então esse foi mais um mod Da indonesia Para vocês Feito pelo nosso amigo Muhammad Alkmal Sabila parece Acho que é isso Então vou ficando por aqui Eu espero que você gostasse E aí Você Tchau!